Fala galera, eu sou o Rx, vou correr na Araújo, a gente tá aqui nesse canal tão amado, de volta com os nossos vlogs, que eu sei que você gosta, então já começa deixando o like, se inscrevendo no canal, acionando o sininho e mandando para os amigos, vamos lá! Partiu fazer a feira antes de ir embora, né? Tô aqui com a rua, a Negreta acabou de chegar, estamos aqui no Mercadinho HR, o mercado da minha mãe, pra quem não sabe, aqui no Império Yor, e vamos lá, vamos fazer a feira! Como é? Porque vai um splint, só levanta essa feira, não, só tanta coisa que nós vamos levar, tá sabendo da novidade? Nós vamos é quarta de manhã, todo mundo! Boa noite, é todo mundo, senão você vai ter que ficar só para trás! Ah, foi você sim, filho, pra chegar lá, viu? Show do mundo agora, desculpa, vocês também, vocês também, vocês estão igual a todos! Vou desligar a câmera! Diga! Tão igual rapariga, não sabe o que! O que querem, o que dizem! Meu amor, você não resolve nada, então deixe quem tá tentando resolver em paz! Tá bom! Vamos lá, começar, não pode faltar, dessa vez não pode deixar estragar! Leva só! Da outra vez a gente esqueceu de fazer! Não, a verdade é que nós ficávamos com pena, achando que ia acabar! Que ia acabar! Que ia acabar! Não dá pra chegar aqui! Três! Acho que não sei! O arroz é de qual, cozinheira? Pode ser desse! Esse é bom! É esse! Caçarol! Uns 10, né? Ou mais! Pode ser complicado, né? Não, não é essa! Não é essa! Como é, Rosane? A mãe diz o quê? Que a pessoa vê, isso é uma pessoa... Que é organizada, pelo carro! Pelo jeito que ela bota a ferro! Eita, que legal! E esse é do grande, viu? Um, dois, três, quatro, sete! Um, dois, três, quatro, sete! Um, dois, três, quatro, sete! Esse azulzinho aqui é bom também! Hum, verdade! Esse azul de requeijo! Acho melhor do cebola! Mas deixa que cebola! Se você quer trocar, você me dá o cebola e pega do azul! Eu troco! Você vai pegar os quatro? Pode ser! Não! Pega quem tem aberto! Ah, não! Sim, como é que vai trocar? Ah! Você vai pegar o dedo de cada? Um, dois, três, o cebola! Você vai me dar e eu vou dar os quatro! Ah, então ela vai ter dois de cebola e dois desses! Não! Ela vai ter quatro! Por quê? Não! Ela vai ter dois desse pacote? Mas ela vai me dar! Como é que eu vou te dar? Por quê? Porque eu vou... Eu não quero desse! Hein? Perfeito! É melhor eu pegar do cebola! É que você não vai ficar com o cebola! É que você não vai ficar com o cebola! É que você não vai ficar com o cebola! É isso que eu tô perguntando! Você quer trocar? Eu não quero desse! Hum! Pipoca vai... Eu já copiei uma coisa nisso! Acho que cada um cobra é sua, né? A pipoca não pediu outro! Meu tanto é pipoca! Ah, mas também! Tá cortando a sua cabeça! Olha! Não! Camara, você me grava aqui também! Não! Cara! O floco não pega a farra! É! O farra é isso! Acho que você usa pouco lá, né? Acho que são dois! É! Dois ou três ou mais! Acho que ainda tem lá, né? Não! Não deu azul em tudo, né? Eu não lembro o que ficou lá! Eu sei que o quanto é coisa de detergente! Lembra? Não tem grandão! Check the três, pega a vara. Aqui abas do猪ila e pão de água, né? Tem como kunnen Isso que você deseja ver. É o melhor do corpo, né? No, arranque, não é o melhor! É o melhor arranque! Foi bem! O arranque é porque fica mais mole e branco é né! Isso aí? É otinho? Acho que se quiser bota um com o outro Eu mesmo não gosto O ovo eu acho que leva logo Da outra vez não levou Capioquinha Eu não como não, meu amor, muito difícil Eu não gosto Eu mesmo sou mais macarray do que desses outros Meu amor, só não leva soja, pelo amor de Deus Na minha vida Você tem que levar pra... Ah, você vai rir Você diz Eu vou fazer essa feira, mas quando chegar eu vou só ajeitar as minhas coisas e voltar Vou sim Eu vou buscar minhas coisas que eu vou voltar a Marragris Mery Eu só vou só vim agitar a feira porque eu vou voltar a Marragris Mery Eu só vou buscar minhas coisas E ela grava ali, mas eu não vou usar É, eu não sei... Cadê o som? Não, eu vou vlogar que vai dar uma hora de vlog Eu vou jogar... Leve A Marragris Mery Foca Lá é um poste Lá é um poste para voltar a Fati Lá em casa você vai fazer uma brincadeira ou assim? Lá em casa é seis Lá em casa é cinco milho de pipoca Seis milha de pipoca. Tô brincando, lá em casa só é dois. É tudo bom. As marmitas de vocês. Pra vocês levar. Renan pra levar pro emprego. Aí Rosiane pra formar. Não me lembro, não. Eu lembro que tinha comprado na última feira. Não sei se tá fazer bonita. Mas dá pra usar pra fazer. É. Não tem as que tem um buraco no meio, não? Ok. Tapetei, né? Primeiro carrinho. Cheio. E segundo. A comida do Guilherme de passarinho. E papagaio. É mesmo, viu? Vocês são? O povo lá em Cali tem praça pra dar. Só tem dessas, né? É aquela de lá. Mas é de suco. Pois é, Renan. Vai ter muitas visitas esse ano lá. Mas como é que vamos levar essas caças? É melhor comprar lá, não? E nem jarra de vidro vocês também não tem. Tem não. Porque sabe, vocês não tem não. Jarra de vidro. Tem uma jarra assim, não. Os copinhos da espinda. Vem aí, neguinho. Não volta mais pra de uma pessoa. Olha o suco tanguinho. Vocês não querem suco tanguinho, não? Sim, o que mais? Homem. Acho que precisava. Sabe o que precisava? De outro homem, você lembra? É. Que às vezes ficava brigando. Como é muita gente, é muito serviço. Você vai pôr a jarra também, né? Porque não é muito feijolagem, por favor. Quando deixam lá ainda tem? Tem, Rosinha? É melhor não. É a gente que não tiver. Se tiver, deve ser mais molado aí. Tá. Porque a gente tem que comer. Pra vocês pegarem a lombra. Café. A gente já tem muito lá. Santa Clara. É, vamos lá. Suca. Se não, vamos levar nada dessas coisas. Que agora a gente vai entrar no Projeto Ficos. Creme de leite, sim. Bastante. Acho que uns 10. Colocamos óleo, vinagre, azeite, colorau. O que vocês comeu aqui tudo? Comei aqui tudo. Leve o prato. Sardinha, vocês querem não? Não. Vamos agora aos biscoitos. Vamos ver qual é o... Acho que é melhor o creme em cá. É. Temos os biscoitos. Tradicionais. A manteiga. O ketchup. E esse rodinho. Ó. Esse. Pegamos uns pratinhos que estão faltando. Onde é a farinha? É lá. 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 Agora as coisas de limpeza. Acho que vai ter duas. Essa daqui é uma. Eu estou muito a palavra lá. Lá. Duas águas sanitárias. Não é melhor levar da grana, não? Só se levar uma da pequena e levar pra ficar dentro, né? Tipo da pequena. Tem essa marca, não? Deixa eu fazer aí, né? Então. Papéis de hínias. Tomar. Esse ainda tem? Se não me engano, tem ficado uma, mas não é. Não tem. A Marcianta ainda tem? É isso que eu não sei. Você comprou um cacho no atacadão? Era a Marcianta ou a Arifeda, então? Lembro não. Ah, não? Esse sim. E aí roupa não está cabendo, mas não. Não guardou. Quer levar o quê? Cabelo. Leva preto, então. Ah, eu também estava achando. Eu acho que é melhor levar do preto, hein? Porque... Os que tem lá, que cor? Espera aí. Preço. Não, neguinho. Sabe que não é o que fica soltando? Eu perguntei a Rosane, porque eu não estou lembrada do que tem lá. Pra mim é desse. É assim, ó. Eu queria que... Não, deixa que compra lá. Três carinhos, gente. Ainda bem que eu não vou pagar. Eu botei. Vem, neguinha. Eu não fiz nada. Já quero nada. Agora é meio vinha descansada. Eu vou ficar aqui mais do que. Depois eu vou e resolvi assim. Ah, pois, aproveita e dê um jeito de arrumar a passagem. Vem no mercado comprar umas coisinhas. Não. Se despeça de seguidores. Vira a câmera pra mim. Não. Deixa eu virar lá. Gente, me despedi. Esse é o último vlog que eu estou participando desse canal aí. Vocês vão ver se é não é o último. Eu estou até agregando aqui porque eu estou nervosa. Porque eu vou sair, realmente. Vocês vão ver. Agora saia mesmo. E eu vou sair. Isso é o que eu falei. Assista os próximos capítulos. Agora nós vamos fazer viadinho. Sim. Você está aguardinho. Ele está assim, o dia está agregando. Ele está agregando a vergonha. Já durou. Como eu acho que eu vou deixar agregando? É, mas eu vou ser ver. Esse tem que chutar aqui. O preferido do meu, né? Não. Ago. O último carrinho. Gente, ó. Caiu. Não sei o que deu. Primeiro, chuta aí nos comentários. Quanto você acha que deu a nossa feira? Ó, duas noquinhas. Uma de R$996,00 e outra de R$350,00. Então foi R$1400,00, né? Praticamente. Vai arrumar suas coisas, viu? Eu não já disse a você que eu não vou. Não estou dizendo. Eu só vou lá, pegar minhas coisas. Ou até pegar umas caixas aqui que eu faço mesmo. E tu não vai levar nem uma calcinha para tomar um banho? É, uma calcinha na hora. Ele não vai. Eu quero ver, amiga. Eu não vi. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de engajar bastante aqui. Comentar o que você quer ver mais. Quer acompanhar bastante a nossa rotina. Comenta que a gente vai amá-la aí, tá bom? Um beijão. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.